Viver na rua é ver vários tipos de coisas, violência, facada, paulada, barrada de ferro, a desigualdade entre os irmãos, tá entendendo? Um querendo ser mais do que o outro, e é uma coisa terrível. Às vezes a rua acolhe mais as pessoas do que o portão da entrada da casa da sua família. A rua acolhe mais. Deitados na calçada, sentados em bancos de braças, em grupos ou solitários, como se estivessem à espera de alguém. Para muitos, estamos diante de uma multidão de invisíveis, que aumenta a cada dia. Assim vivem as chamadas pessoas em situação de rua. Estima-se que 7 mil pessoas vivem nessas condições em todo o estado. A maioria em Goiânia e Rio Verde, na região sudoeste. Entre uma conversa e outra, e até pedidos de abraços, conhecemos muitas histórias nas ruas de Goiânia. Esse homem de 46 anos, que prefere não ser identificado, nos chamou a atenção. Com roupas limpas e aparentemente deslocado do grupo, ele nos contou que é cozinheiro profissional. Já trabalhou em vários restaurantes de luxo de Goiânia e até restaurantes da Inglaterra. Por causa de uma separação, ele passou a usar drogas. E há um ano, vive nas ruas. E devido à briga com a ex-mulher, que tinha 10 anos, quando não usava intorpecentes, né, álcool, outro tipo de droga, aí vinha a recair. Aí veio para a rua e voltou a usar? Voltei a usar. Aparentemente, sem o efeito de drogas, ele falou das dificuldades que é viver nas ruas. E pediu para que nossa equipe olhasse as postagens dele nas redes sociais. A última postagem é de fevereiro de 2023, quando ele completou 45 anos. Na rede social, tem fotos com a ex-mulher. Fotos de muitos pratos que teriam sido preparados por ele. E vídeos feitos em restaurantes onde já trabalhou. Com os olhos lacrimejando, ele mostra fotos com colegas de profissão e com o uniforme de chefe de cozinha. Esse vídeo mostra uma participação dele numa palestra show em que o cozinheiro fez perguntas para o chefe francês Éric Jacquin. Em 1995, quando você ganhou a primeira estrela pela Via Michelin, você sabia que antes estava o restaurante e o som depois. O cozinheiro aparece em fotos ao lado de vários artistas. Algumas imagens nos chamaram a atenção. O homem que hoje vive nas ruas, dependendo da caridade de voluntários e órgãos públicos, já postou imagens de quando ajudava a preparar e até distribuir comida para crianças de projetos sociais e moradores de rua. Ele se emociona ao falar dessa época. Isso é que dói, né? A vontade de voltar a trabalhar é muito. Porque é a minha área, né? O cozinheiro diz que tem família na cidade de Inhumas, região metropolitana da capital. Mas por vergonha, não procura os parentes. Você já tentou buscar a família? Não. Não sei, não tentei não. Por quê? Acho que é uma quebra de orgulho, né? Vergonha? É vergonha. Renato, de 50 anos, nasceu no Rio de Janeiro e vive nas ruas desde criança. Já viveu nas ruas de São Paulo, Minas Gerais e da Bahia. Há três meses, chegou em Goiânia. Ele conta o que veio parar aqui. Um amigo que já passou por aqui me deu a informação. Você vai pra lá, que lá é legal, bom, lá tem comida, tem isso, tem aquilo. Falei, vou tentar a vida por lá de lá. Questionado sobre a família dele, Renato se emociona ao dizer que não tem mais contato com os parentes. Não tem ninguém, não tem ninguém. Porque nós não temos vínculo. É tipo as minhas parenteles, é cada um pra si, não dá endereço, tem irmã rica, tem irmã de condição financeira, mas cada um olha pra si. A minha mãe fazia aniversário dia 25 de dezembro. Aí eu lembro, né, da minha mãe, os momentos que eu passei com ela. Ela viva, aí ela veio falecer, né, por causa da dona da casa que preparou um caco de vidro na comida dela. E botou fornecida de rato na minha comida pra me matar também. A própria dona da casa lá. Problemas familiares é causa alegada por quase todos eles para justificar a saída de casa. Deitado nessa calçada, ao lado de outros moradores de rua, Lucas nos conta que os desentendimentos com a família ocorreram por causa das drogas. A família da gente não aceita que a gente esteja usando drogas, esteja mexendo com bebida, porque a gente já não trabalha mais, a gente já não ajuda em casa. Então, a gente procura nas ruas um refúgio. Questionado sobre o futuro, vivendo nessas condições, Lucas diz que não tem resposta. Essa pergunta eu vou ficar te devendo, porque eu não imagino como vai ser. Queria sair muito dessa vida. Depois desse acidente que eu sofri, que eu trinquei o meu braço, eu já não consigo mais arrumar trabalho. Eu não consigo arrumar emprego. Não sabe o que vai ser daqui pra frente. Não existem dados oficiais sobre o número de pessoas vivendo nas ruas em Goiânia, mas estima-se que deve passar dos 3 mil. A informação que todas as entidades, ONGs e órgãos públicos confirmam é que 90% dessas pessoas que vivem nas ruas de Goiânia vieram de outros estados, principalmente estados das regiões norte e nordeste do Brasil. A maioria veio buscando melhores condições de vida. Só que chegando aqui, não conseguiram trabalho, não conseguiram emprego e enfrentaram uma dura realidade. Sem dinheiro e principalmente com vergonha de voltar pra casa, sem ter conseguido realizar o sonho, muitos acabam nas ruas. Aqui, acabam tendo contato com drogas. Normalmente, começa com o álcool e depois com o crack. É o caso desse jovem, aos 24 anos e viciado em drogas, Daniel conta que veio do Maranhão em busca de trabalho. Mas ao chegar em Goiânia, não conseguiu emprego, por isso passou a viver nas ruas. O que me levou para as ruas foi um conflito familiar. Eu conheci a cocaína dentro do ambiente de trabalho, lá gerou um conflito com o meu ex-patrão e gerou um conflito também com a minha família. Questionado se não gostaria de procurar a família e voltar pra casa, ele disse que prefere continuar assim, vivendo nas ruas. Eu prefiro viver na rua. A gente, no dia a dia, a gente faz os trampos, né? Mangueia, pede, faz os trampos, vende, juju, mapaçoca. A gente se vira como dá. Um detalhe chama a atenção. Cerca de 90% dos moradores de rua são homens, muitos já idosos, outros jovens demais. Coordenadora do Centro Pop, unidade da prefeitura, que oferece banho, comida e assistência para moradores de rua em Goiânia, Mônica afirma que a maioria dessas pessoas vem de estados do norte e nordeste, mas alguns vêm de outros países. A maioria vem de outros estados, né? Primeiro lugar, Maranhão, Tocantins, Bahia. E hoje está aumentando a imigração de outros países da América Latina. Então, tem chegado aqui Uruguaios, Cubanos, principalmente os venezuelanos. Então, na verdade, muitos vêm em busca de melhores condições de vida. Melhores condições de vida em Goiânia. Formada em administração, essa mulher também veio do Maranhão, com o marido e o filho adolescente. Sentados na calçada, em frente à unidade da prefeitura, que atende moradores de rua, ela afirma que, por não ter referências e nem endereço fixo, não consegue trabalho. A família garante que não usa drogas e só queria ganhar as passagens para voltar para casa. Hoje, se vocês conseguissem as passagens, você voltaria? Sim. Voltaria. E aí, pretende ficar até quando aqui na rua? Até o dia que Deus permitir, nós conseguimos voltar. Enquanto o número de pessoas vivendo nas ruas só aumenta, as autoridades parecem não saber o que fazer. Coronel da Polícia Militar, Anésio Barbosa, é o atual diretor de proteção social especial da Secretaria de Desenvolvimento Humano da Prefeitura de Goiânia. Ele afirma que só agora vão começar a fazer um trabalho para traçar o perfil e conhecer a situação das pessoas que vivem nas ruas da capital. Nós não tivemos a realização de nenhum censo preciso nos últimos anos para identificar essa população. mas agora, já em agosto, nós iniciamos a implantação de um sistema de prontuário eletrônico, onde nós teremos condições de coletar esses dados e de processar esses dados para apresentação de estatísticas muito realistas com base nos atendimentos realizados dentro das nossas unidades e não em especulações. Um dos poucos serviços oferecidos aos moradores de rua é o Centro Pop, onde é feita a distribuição de refeições, espaço para banho, telefone para falar com parentes e assistência social e encaminhamento para emissão de documentos. Anésio afirma que não existe solução mágica para o problema. Nós não temos só uma causa, são diversas causas que fazem com que as pessoas elas se encontrem nessa situação de vulnerabilidade social. As principais são problemas familiares, problemas financeiros, econômicos, problemas de saúde mental e de drogadição. Então, essa vertente multifatorial desse problema aumenta em muitas dificuldades para encaminhamento de soluções. Superintendente de Direitos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado, Ana Luiz afirma que as drogas e os problemas familiares são os motivos que levam essas pessoas a viverem nas ruas. A responsabilidade é dos municípios, mas segundo a superintendente, falta qualificação para lidar com o problema. O último dado do Cade Único é de 4.443 pessoas em situação de rua no estado de Goiás, sendo que a maior percentual está em Goiânia, que é 1.804. Esse número é subnotificado, nós conversando com as pessoas em situação de rua, eles perguntam, mas o que é Cade Único? Quer dizer, o Cade Único não está chegando nem com uma informação ali na ponta para pessoas em situação de rua. E quem oferece o Cade Único é o município. Então precisa sim fazer essa equipe de abordagem acontecer mais na ponta, para chegar lá, conversar com a pessoa em situação de rua, cadastrar no Cade Único para ele ser visível, para a gente saber de quantos realmente nós estamos falando, porque para pensar em política pública precisamos pensar em estatística. E muitos não estão cadastrados. Muitos não estão cadastrados, a gente fica sem saber. Esse número é um número que a gente tem real do Cade Único, mas estimamos que só em Goiânia nós temos mais de 3 mil pessoas em situação de rua. A burocracia também atrapalha. A polícia militar, ao fazer as abordagens, consegue informações mais confiáveis sobre o perfil e as condições vividas pelos moradores de rua. Ali a gente pergunta, quanto tempo está na rua? Por que é usuário de droga, tem vontade de sair, quais as razões que estão ali? Estão vários motivos que estão ali na rua. Mas a maioria a gente percebe que são de fora. De fora não só do interior, que são pertencentes ao exterior do nosso estado, não. De fora do nosso estado, na região norte, por exemplo. E alguns, por exemplo, precisam às vezes só de uma passagem para voltar para o seu estado. E agora já tem um programa de... Vieram parar aqui de que forma? Porque no estado de Goiás eles dão assistência para a gente, eles dão comida, eles dão cobertor, vão arrumar emprego para a gente. Vêm com essa ideia vendida, aquele sonho com prato, e de repente não é verdade. E isso não sendo verdade, há pouco tempo já está na rua sem o dinheiro, pouco dinheiro que veio para cá, por exemplo. E estando na rua a sofrer fome, sede, frio, é onde começa a usar álcool e a droga, e aí começa a entrar com muita criminalidade inevitavelmente. Por lei, a prefeitura só pode pagar a passagem de um município para outro, dentro do próprio estado. A solução pode estar numa lei aprovada recentemente, que criou o projeto Volta para Casa. Foi uma lei que o estado de Goiás, preocupado com as pessoas em situação de rua, que vem para o nosso estado, tentar uma vida nova, um trabalho, uma nova mudança de vida, que vem de outros estados, e aí chega aqui e não consegue aquilo que ele desejava, fica em situação de rua, para que ele possa voltar para a sua residência, para não ficar em situação de rua aqui. São aquelas pessoas que têm desejo de voltar para as suas casas, que não querem ficar em situação de rua. E aí precisa sim estar cadastrado no Cade Único e ter naturalmente esse contato onde ele diz que é o município de Chino, para a gente poder colocá-lo no ônibus, tem alimentação também durante esse percurso. Enquanto as autoridades não encontram saídas eficazes para ajudar os moradores de rua, eles vão enfrentando a violência, as regras estabelecidas pelo tráfico de drogas e até praticando crimes para sustentar o vício. A principal ajuda poderia vir das famílias, já que o rompimento da convivência familiar é a maior queixa de quem vive em condições subhumanas nas ruas de Goiânia. Muitas pessoas têm a decepção familiar por causa da crítica da droga, porque aí as pessoas já pensam que é marginal, que é ladrão, que é bandido, mas na verdade nem todas as pessoas são assim. Eles querem uma melhora de vida, querem um trabalho. É uma doença, na hora que está bem, todo mundo quer perto. Na hora que a pessoa recai, eles não querem mais saber. Eu já estou cansado, 37 anos de rua, já vou para 38 anos de rua, não quero mais essa situação mais para mim.